Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, o vídeo de hoje é mais uma CP, essa CP na verdade é uma frase que eu tava pensando alguns dias atrás, tá no título no caso, eu esqueci o que eu tava pensando completamente, então só ficou a frase. Eu vou falar aqui de maneira espontânea sobre a frase pra ver se eu lembro na hora de falar, é porque eu acho que é interessante a frase, a frase provocadora, a vontade do impossível, o que é uma vontade do impossível? Eu lembro que eu tinha pensado em alguma coisa depois, que eu já tinha pensado em várias coisas em um paralelo com a vontade de potência nietzscheana, eu não lembro qual a explicação adequada da vontade de potência nietzscheana, mas o que é um impossível? A vontade do impossível, assim como a gente tem vontade de manifestar coisas que a gente considera possíveis, tem uma dualidade na vontade do próprio impossível, que é ele ser impossível e a gente buscar o impossível, talvez, porque ele é uma vontade. Mas para além da gente buscar o impossível, eu tenho a vontade de a gente chegar no impossível. O que é chegar no impossível? É parar. Chegar no impossível é ter uma vontade de não concretizar coisas. Isso existe. Isso existe. Com muita força, aliás. Existe constantemente. Toda vez que a gente tem uma espécie de esmero, de valoração, de consideração, pode-se dizer assim, de não arragar, de não arragar no sentido de não arredar o pé. Não mudar de opinião. Não mudar de posição. Acreditar em alguma coisa. Fundamentar, basificar, basilar no caso, deixar um axioma. Ou seja, algo tangível. Se algo é tangível, ele ganha algo identitário. E uma identidade, ela não pode entrar em contradição. Então, a vontade do impossível, nesse sentido também, acho que eu estava pensando nisso também, é que, através do que a gente dá a identidade, que é a possibilidade, a gente força a impossibilidade dessa identidade ser outra coisa. Ou que algo ameaça a identidade. Qualquer tipo de ameaça é repelida. Então, a vontade do impossível é que o impossível se manifeste. Ou seja, que a identidade não mude. Essa é uma coisa muito forte. Mas não estou falando de identidade como um sentido de indivíduo. Estou falando de identidade como qualquer coisa. É um apego a razão, digamos. É um apego ao conceito. Mas é um apego muito forte mesmo. Com as duas mãos. Onde você aperta e não solta. Mas não solta mesmo. É um desespero. É uma agonia. É uma ânsia. É um medo absurdo. O medo absurdo é da coisa mudar. De você perder o controle. Essa é uma vontade do impossível. Um dos lastros da vontade do impossível. A gente pode pensar, e eu tenho essa teoria, que toda possibilidade, ela pode acontecer. Tudo é possível no universo. Todas as infinitas potências são manifestas. Só que elas são entendidas de modos, tem que ser entendidos de ângulos específicos. Os ângulos, em certo sentido, determinados. Para que essa potencialidade, para que essa possibilidade, seja uma possibilidade não apenas válida, mas vigente. Então, na criatividade, na loucura, você consegue fazer com que todas as possibilidades sejam válidas e vigentes. Mas tem que ser na criatividade e na loucura. Você não pode ter lastros sólidos. Se você tiver lastros sólidos, a possibilidade se restringe. Se ela se restringe, ela não se torna a sua potência total. Que seria a amálgama na sua efetivação e realização e materialização da sua existência. Aí já é mais complicado. Vai ter contraste de relação. Porque uma coisa possível quebra as regras, quebra os entendimentos, quebram as leis, quebra o controle. Então, se tudo é possível, a gente está bem na roça. Se tudo pode vir a ser possível, a impotência, a gente também está bem na roça. E uma das coisas que eu considero como possibilidade, e é uma das minhas metáforas que eu criei há um tempo, eu gosto dela. É que a impossibilidade é uma possibilidade. Por que a impossibilidade está englobada dentro das possibilidades? Porque ela é uma das vontades, como eu estou dizendo nesse vídeo. Você tem a vontade da possibilidade. O que é a vontade da possibilidade? De acordo com as regras ou de acordo com a possibilidade de definir regras, de definir correlações, de definir nomes, definir essências ou identidades mesmo. Então, na possibilidade e da efetivação dessas possibilidades, uma das efetivações é a identidade do impossível, é a vontade do impossível. A vontade, ela cria as coisas. Aí você pode pensar, não, a gente é inato. Não é de acordo com a vontade, mas acontece de maneira espontânea. Por exemplo, a gente está vivo, porque sim. Ou a gente é humano, porque sim. Ou a gente tem linguagem, ou razão, ou profundidade, ou homocentrismo. Na verdade, não é homocentrismo, mas também serve a palavra homocentrismo. É antropocentrismo. Antropocentrismo, ou ciência, ou religião, ou fé. Ou verdade, ou conceitos delimitativos, como espaço, tempo, infinito. Outros conceitos amplos, como matéria, como tempo. Tempo já falei. Conceitos de referência, conceitos de fronteira. Que amalgamam a forma e dão contorno à forma. Dá contorno à forma. Tudo isso é possibilidade de vontade. É vontade de possibilidade. Não sei se tem a ver com o Nietzsche isso aqui, mas é vontade de possibilidade. É manifestar a possibilidade. Dar um nome para uma pessoa. Dizer que ela é uma pessoa. Dizer que ela está viva. Dizer o que é vida. Dizer o que é morte. Dizer qual é a estrutura. Qual é o nome das estruturas. Entender as estruturas. Tudo isso é vontade de possibilidade. É como se a possibilidade fosse real. Real mesmo. E dentro dessas possibilidades, a gente tem a vontade de impossibilidade. Deixa eu parar isso que eu estava pensando. Que é você criar através daquilo que é real, o que não é real. Que é impossível. Como, por exemplo. Quebra uma lei aí da física qualquer. Teleporte. Gravidade. Quebra uma lei. Sei lá. Velocidade da luz. Tem algo mais rápido que a velocidade da luz. Quebra outras leis aí. Da eletrodinâmica. Da termodinâmica. Ou da magnetismo. Eu não sei. Mas se você não quer quebrar as leis naturais. Você pode quebrar as leis humanas. As leis morais. Que é uma coisa fácil de quebrar. Por exemplo. As injustiças. Se você quer ser injusto. Se você quer ser um assassino. Ou quer ser alguém manipulador. Ou desgraçado. Você pode. Se você vai ser punido por isso. Não sei. Às vezes sim. Às vezes não. Depende do poder do dinheiro que você tem. Do status social em geral. E se você é ou não. Aquele que é dono das regras do tabuleiro. Se você é ou não. É descendente do senso comum. Das circunstâncias. Da convencionalidade. Que respaldam a sua posição. Que defendem a sua posição. Que fazem a sua posição ser digna. E válida. Válida. Uma posição válida. Ela é válida nas relações. Ela não é válida sozinha. Mas voltando. A tudo aquilo que é real. Que é entendido como. O correto. Ou o mais adequado. Como o verdadeiro. Como um ponto. Basilar. Como um ponto necessário. Ele reflete. Por contraste. Ou. Por vontade mesmo. Por. Não só por contraste. Mas por intenção. A vontade do impossível. A vontade do impossível. É. Que aquilo. Que aquilo que se consista. Consiste. E se mantenha como é. Que aquilo seja. Realizável. Controlável. Palpável. Tocável. Pode dizer assim. Isso acontece em todas as áreas do conhecimento. Você pode pegar qualquer área do conhecimento. Qualquer área da moral também. Qualquer área. Da cultura humana. Em geral. Pega na cultura humana. Todas as interpretações. Tem vontade de potência. Vou falar a palavra errada. Vontade de possibilidade. Vontade de que aquilo seja aquilo. Vontade de que aquilo seja real. Vontade de realidade. Pode dizer assim. E. Sempre tem vontade de impossibilidade. Que aquilo não seja. Diferente daquilo que é. Pode dizer assim. Que aquilo seja aquilo que é. Sei que isso é um pouco difícil de pensar. Por causa das palavras que eu usei. Que aquilo não deixe de ser. Que continue sendo. Que não se transforme. Ou que a transformação continue sobre. Uma análise. De causa e efeito. De controle. Uma análise. Que te proteja. Que não se perca realmente o horizonte. Pode dizer assim. Que se mantenha dentro da. Da zona de conforto da relação. Que não se torne. Insano demais. Ou grande demais. Como. Provavelmente é. Mas. Além dessa vontade de impossibilidade. É aplicada na. Na. Transformação. Dessa impossibilidade. Em. Em uma espécie de palavra. Que não é utilizada. Mas uma coisa que. Garante. Em um outro ângulo de análise. Que aquela coisa que é. Não deixe de ser. Que o certo. Não deixe de ser certo. Que o moral. Não deixe de ser moral. Que o melhor. Não deixe de ser melhor. Entendeu? Que as qualidades. Não deixem de ser qualidades. Que os significados. E os sentidos. Não deixem de ser significados. E os sentidos. Que você tenha. Qualquer lastro. De linguagem. Impossível. Comunicativa. E implicativa. E. Pode-se dizer. Significativa. Pode-se dizer assim. Mas enfim. A pegada é. Se a impossibilidade. É uma possibilidade. E ela está dentro do círculo. Da impossibilidade. Ela pode deixar de ser impossível. Quantas coisas. Já se tornaram. Impossíveis. Para você no presente. Pode-se dizer. Que a gente esteja. Numa escala. Olhar numa escala. Analisar numa escala. Limitada. Numa escala. Limitada. Você individualmente. Pode-se. Se considera impossível. De fato. Por exemplo. Você não pode fazer. Um prédio sozinho. De 20 andares. Construir do zero. Um prédio. Talvez você leve a vida inteira. Para isso. Fazer isso. Ou mais de 20 anos. Você não pode. Cultivar todos os materiais. Que vai utilizar lá. Tipo ferro. Tipo vedro. Tipo concreto. Tipo tudo. Todos os materiais. Que você vai usar. Para fazer o prédio. Você tivesse que fazer tudo sozinho. Você pode entender. Que isso é uma impossibilidade. Então. A escala que você usa. A amplitude da análise. Materializa a impossibilidade. Quando você expande a análise. A impossibilidade. Se torna frágil. E se torna possível. Isso no sentido de. Você não se entender como um indivíduo. Mas se entender como um coletivo. Quantas pessoas são necessárias. Para fazer um prédio. De 20 andares. Fazer os materiais. Tem um nome. É coletar os materiais. Purificar. Trabalhar com os materiais. Moldá-los. Para que eles tenham. Um contorno adequado. A utilização adequada. A resistência. A engenharia adequada. A matemática de. Sei lá. Tem um nome para isso. Matemática de. Alguma coisa. É engenharia. Tem um nome para essas coisas. E quando eles tiverem. Toda a sua adequada. Fator. De sustentação. Que é a qualidade. Você pode fazer o prédio. Mas. A quantidade de pessoas. Que fazem todo esse processo. Do começo ao fim de um prédio. Quantas pessoas. Os professores estão inseridos nisso. As famílias das pessoas. Que. Cultiva as relações com os trabalhadores. Enfim. A escala vai aumentando. E a escala vai tornando a possibilidade. Possível. A impossibilidade é impossível. Ou seja. Materializando. O que seria impossível. Então. A impossibilidade é a escala. Se você pensa. É impossível uma coisa. Que seja feita. Pela atual civilização humana. Talvez seja. De fato. Assim como é impossível. Para um ser humano. Sozinho. Na sua escala individual. Fazer uma coisa gigantesca. Mas. Quando você pensa. Em tecido existencial. Em tecido vivo. De longo prazo. Né. De longo prazo. O impossível. Se torna apenas um detalhe. Ele se torna. Um véu. Um véu frágil. Um pedaço de papel. Que qualquer tipo de ponta aguda. Consegue transpor. Então. Essa é a lógica. Da vontade de impossibilidade. Ela só é impossível. Se você não quiser. Que ela aconteça. Em geral é isso. Mas. Também é possível. Que ela seja impossível. Porque ela é uma possibilidade. Dentro do campo das possibilidades. Que você nunca tinha. A escala necessária. Para que você efetive. Essa transformação no meio. Como por exemplo. Vamos pensar. Em criar uma galáxia. A espécie humana. Fazer do zero. A dimensão massiva. Duma galáxia. Fazer um buraco negro. Por si mesma. E fazer. Literalmente. Manipular toda a matéria. De todos os planetas. De todos os sóis. De todas as nebulosas. Internas. Componentes. A uma galáxia. E controlar. Como se fosse Deus. Uma galáxia. É uma escala grande. Para caralho. Pode ser que seja impossível. Mas ela só é impossível. Em determinados cenários. Talvez ela seja só impossível. Porque a vontade do impossível. Da humanidade. Não ter. Um planejamento. Uma estratégia. Uma vontade. Efetivada. Torna isso impossível. Agora. Estou falando de tecido social. Em escala de bilhões de anos. Eu não estou falando. Em escala de um ano. De uma vida. Estou falando em escala de. Bilhões. Trilhões. De vidas. Bilhões. Trilhões. De espécies humanas. De seres individuais. Transmigrando. De um para o outro. Ou mesmo. Não transmigrando. Se você conseguir atingir a imortalidade. E superar a organicidade. A matéria limitada. Orgânica. Mental. E corpórea. E literalmente. Transcender em vida. Que facilitaria o trabalho. Eu acho. Mas é para vocês entenderem. A escala do impossível. O impossível é uma escala. Que só pode ser impossível. Se você desistir. Eu acho. Mas. Como ele é uma escala. Dentro da possibilidade. Quer dizer que ele é tipo. Uma aposta. É como você jogar um dado. Cem faces. E esperar que caia o número adequado. A sua chance. De fazer o impossível. Se tornar possível. Pode ser limitada. Assim como a sua chance. Atual. De fazer coisas. Individualmente. Ou em escala de espécie. É limitada. Em espécie. A gente não consegue. Criar um planeta. A gente não consegue. Criar energia infinita. A gente não consegue. Ser imortal. A gente não consegue. Nem dar significado. Nem valor. Para a vida. De maneira real. A gente não consegue. Nem dizer. Que a razão. É de fato. Racional. A gente não consegue. Dizer nada. A gente não consegue. Ser Deus. Pode-se dizer assim. A escala. É complicada. De lidar. Mas. Se pensamos. Nos limites. Daquilo que é materializável. Daquilo que pode ser materializado. Daquilo que é impossível. Porque é uma vontade. Do impossível. Ou seja. Um abandono. Do esforço. Um abandono da luta. Uma alienação. Digamos. Forçada. De si mesmo. Como o indivíduo. Ou como o coletivo. Para que as coisas. Não sejam vistas. Ou feitas. De outro jeito. Para que as coisas. Não tenham. Outros ângulos. Outros. Outros nortes. Outros contornos. Que elas não tenham. Outras. Pluralidades. Pode-se dizer assim. Outras transformações. Então. Sim. É a vontade do impossível. Que pode ser. Uma vontade do impossível. Em espera. Ou que pode ser. Uma vontade do impossível. Eterna. Que nunca se manifeste. Ou que se manifeste. De modos criativos. Através da literatura. Através da imaginação. Através da insanidade. Então. Ela pode estar manifesta. Mesmo que a gente não saiba. Compreendê-la. Mesmo que a gente não enxergue. É aquela pegada também. A dificuldade. De se enxergar. Para além. Das fronteiras de linguagem. Das fronteiras de alfabeto. Das fronteiras que definem. A orientação do seu olhar. Se você se orientar. De maneira diversa. Se você quebrar. Os tabus. Os dogmas. Se você. Jogar para trás. A ciência. A matemática. A religião. As crenças. As morais. As éticas. Se você abandonar certas coisas. Você consegue certas energias. Para conseguir outras coisas. Mas exige um sacrifício. E aí. Tem um preço a pagar. É um preço de você. Sair do conforto também. Sair da zona de estabilidade. Sair da zona de controle. E tudo isso. Para você conseguir. Efetivar o impossível. Seja na criatividade. Seja na efetividade. Na materialização. Da possibilidade. Mas de um modo ou de outro. A vontade do possível. E a vontade do impossível. São coisas extremamente. Interessantes de se pensar. Eu acho que era mais ou menos. Isso que eu tinha pensado antes. Mas de um modo completamente diferente. Porque eu esqueci completamente. O que eu estava pensando. Sabe? Apaguei mesmo. Tem vezes que eu apago as coisas. Eu não lembro mesmo. Nem nome. Eu sou muito mal para nome. Enfim. Essa era a ideia. No nosso EP. Vontade do impossível. Eu tenho uns 20 minutos já de fala. A média de fala é essa mesma. Eu acho que falei o que eu devia falar. Acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Pensem naquilo que é impossível para vocês. Pensem nos seus limites. Nas suas fronteiras. Nos seus contornos. Nos contornos que vocês aprenderam. Nos contornos que vocês adquiriram. Nos contornos que vocês estipularam. Para si mesmos. Para se manter. Longe do perigo. Longe da instabilidade. Longe do desconhecido. Longe do incontrolável. Tudo aquilo que você defende. É o castelo masmorra. É a sua. É a sua construção. Que te dignifica. E é a sua masmorra. Que te prende. E que te aprisiona. Mas é isso aí pessoas. Até mais. Até uma maior CP qualquer. Falows. E até breve. Tchau. Tchau.